Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, tá? Sejam bem-vindos aí no meu canal. Dejou, peço se você não for inscrito, vá se inscrevendo, deixando o like e bora pro vídeo. Vou botar as cartas. Miguel vai baixar as cartas que eu comprei pra ele, deixa eu virar a carta. A carta do Pokémon é Miguel que eu comprei pra ele, ó. Depois que passa a febre do Pokémon, Miguel vem comprar. Aí o aniversário vai ser do Pokémon dele, tá? Em junho. Ah, aniversário não, vai ser só um bolinho, só pra nome. Porque ele tá mal desse vírus aí, né? Não pode convidar ninguém. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu comprei pra estar vendendo pro dia das manhas. Já comprei umas coisas que eu vou tá fazendo pra colocar, fazer uma cesta, uns docinhos já pra colocar e enviar pras amigas, né? Pra encomendar já, começar a fazer as encomendas. Aí, meninas, ó. Aí eu fui primeiro na Americanas procurar um brinquedo do Pokémon pra Miguel, só que eu não achei. Aí eu comprei esse ovo aqui, ó. Tava na promoção do Ben 10 pra Miguel. Tá até derretendo aqui na... Oxi, Maria, vou botar na geladeira. Tava de 5 reais isso aqui. 5 reais? Era 4,99? Não sei. Vou ver aqui na nota. Aí eu comprei não, o André comprou na Americanas. Ele comprou dois carrinhos do Hot Wheels. Aí eu peguei, ó, 6 Kit Kat. Foi 10 reais pra estar colocando nas cestas, tá? Aí nas cestas eu vou estar colocando também meus doces, meus pontos de mel, tá? Vou estar montando pra estar vendendo. Aí lá na Americanas... Quanto foi que, André? Quanto é que deu? Deu... não foca? Cinquenta e três reais? Hot Wheels. Deu cinquenta e três reais, André? Por quê? Na Americanas? Eu amo. Eu fui na lojinha de escola comprar um quadro pra mim estar ensinando a Miguel, porque tá parado, né? Tá tudo parado. Eu comprei esse quadro aqui, mas depois eu me arrependeram por ter comprado o mais grande. Aí esse... mas depois eu compro o maior. Pra começar, né? Porque a Cris tá feia. Esse aqui não é de giz. Esse aqui é de... Esse aqui, ó. É de canetinha. Aí eu comprei o apagador, tá? E o slime. Aí eu comprei um slime pra ele. Aqui já foi o que eu comprei. Na Americanas foi o André. E aí eu comprei uma massinha pra ele. Bem quanto essa massinha, ó. Eu pago dez reais no mercado. Essa foi três e noventa e nove. Quatro reais. Aí tudo isso aqui deu quarenta reais. O quadro, a massinha, o apagador, a canetinha e a slime. Foi dez. Eu vou tá procurando, mandando André... É... como é que fala? A prega ali no cantinho da mesa onde que eu tô ensinando ele a fazer as atividades. Ele já aprendeu, já... Vou abrir. Miguel, já aprendeu, menina? Já fazer o nome dele. Copiar, ó. Tá vendo, ó? Eu faço aqui, ó. Aí ele faz, ó. Tá vendo, ó? Não tá muito bom, mas tá bom, né? Ele faz cinco anos. Aí eu quero já focar. A professora tá passando as atividades e tá assistindo online. É, bodeu, né? Slime, as slime. Não dá pra botar no chanol. Isso aqui é perdido. André compra direto. Slime, moeba. Só que ele deixa aberto. Ou bota em cima onde tem comida, essas coisas assim. É bem gostoso. Vem um brinquedinho dentro, ó. Abaixa pras meninas. Mas cuidado pra não derrubar. Pra não cair no sofá. Senão não gruda. Vem um brinquedo lá, ó. Um brinde. Do dinossauro. Ó lá, tira o brinquedo. Ó, meninas, ó. Vem um dinossauro dentro. A perna. Vem conta essa massinha. 10 reais. Então vem um brinde. Eu comprei também um caderno na Americanas. O André comprou. Foi oito reais. Ah, mas o que isso deu? Mais oito reais. Abra a massinha. Ó, foi oito reais aqui esse caderno. Pra me tá passando as atividades de Miguel. Pra ele começar, né? Copiar. Eu treinar. Fazer o nome dele. Pra ele ir treinando. O alfabeto. As atividades que a professora passou, né? Tem muita atividade pra fazer. Aí eu vou tá fazendo. Essa semana aqui toda. E hoje é sábado. Hoje a minha gente vai tá fazendo. Nem no meio da semana. Não tudo que... Pra ele não ficar cansado, né? Sobrecarregado. Coisa. Vou mostrar pra vocês as coisas da... Pra tá vendendo agora no Dia das Mães, né? Aí, meninas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei, ó. Dois porta-brigadeiro, tá? Ó. Dois porta-brigadeiro. Com doze unidades. Foi eu em vinte. Saiu em conta. Em vinte. Aí eu ia trazer mais caixinha dessa. Só que quando eu vi o preço, minha filha, eu desisti. Quatro e cinquenta. Entendeu? E tipo, ela é marronzinha. Não é bonitinha. Eu não. Vou levar só uma pra me fazer só. Se o povo gostar dessa cor, eu vou e coisa. Aí eu comprei uma forminha dos coração lapidado. Aí comprei também um... Tá? Febre, né? Esse coração. Só que lá na casa do biscoito eu não encontrei ele grande. Eu vou estar procurando depois. Semana que vem. Caiu o negócio. Aí, meninas, eu comprei, né? Aquelas forminhas. Aí comprei essa daqui também, ó. As embalagens de coração. Foi um real, meninas. Isso aqui eu achei muito interessante. Um real, né? Porque assim, tá difícil pra todo mundo. Então vamos fazer uma coisa mais em conta pra tá vendendo. Aí eu vou colocar brigadeiro e esses bombom, né? Fazer bombom de... Tá vendo? Eu comprei cinco, tá? Porque eu vou fazer uma demonstração. Fazer uma caixinha dessa, uma caixinha dessa, tá? Pra colocando já no meu perfil. Que já tô recebendo encomenda pro Dia das Mães. Porque eu vou estar falando pra vocês o que vai acontecer agora. Porque eu não quero contar agora o que vai estar acontecendo. Mas depois eu vou falar pra vocês. Deixa o ovo sair, né? Da galinha pra me estar falando. Aí comprei essa caixinha. Comprei as caixinhas pra colocar os brigadeiros. Então vai cair isso aqui. Aí eu comprei também pra tá tingindo os coração lapidado. Um corante rosa, ó. Pô pra decoração rosa. Linda essa cor, né? Aí André pegou esse docinho aqui, ó. Doce de leite pra experimentar. Comprei um granulado desse aqui, ó. Muito lindo esse granulado. Comprei um pacotinho. Porque aí eu tô fazendo fazer primeiro as amostras, né? Pra tá tirando foto, colocando meu perfil. Pra tá chamando o cliente. Aí meninas, eu comprei essa forma de bolo, tá? Ó. Ela é 15 por 10. Pra mim tá gravando receitinha de como faço os bolos. Porque vocês sabem que tô fazendo regime, né? Reeducação alimentar. Só que aí, eu quero tá ensinando. Tem uma colega, uma moça que eu fiz amizade com ela. Ela quer aprender muito a fazer bolo. Então, pra tá ensinando, né? Eu vou tá fazendo um bolo decorado pra vocês, tá? Aprendendo, tá? Quer começar, né? No rumo de confeitaria. Então, pra aprender, vocês tem que começar, né? Fazer uma... Comprar uma forminha pequena. Pra não perder ingredientes. Se der errado, né? Não vai perder muito. Aí vocês compram uma forminha dessa, ó. De 15 por 10, tá? Paguei 17,80. Comprei duas caixinhas dessa, ó. Tá fazendo cestinha. No dia das mães também. A opção de cestinha também eu vou fazer com meus doces. Com meus pão de mel. Com as minhas bala baiana. Com meus brownies, tá? Bolo no pote também. Aí eu comprei... Foi duas caixinhas. Cada uma foi 6 reais. Aí eu comprei isso aqui também pra me tá cortando. Pra tá colocando aqui. Que eu não achei aquelas paelinhas. Depois eu vou tá procurando. Mas pra começar a fazer com esse mesmo aqui, ó. Recortar e coloco lá dentro. Dá super certo. Aí eu comprei também xícara. E comprei também o... O plástico, né? A sacolinha pra tá colocando na caixinha. Mas quando eu for fazer, eu vou mostrar tudo no canal. E meninas, eu comprei, ó. Duas xícaras. Essa aqui, ó. Te quero sempre por perto, né? Da mãe. Aí comprei também essa daqui, ó. Ó. Minha mãe. Maravilhosa. Aí eu vou tá colocando aqui, ó. Com meus doces. Fazendo a cestinha, tá? Mas eu vou calcular também o preço que eu vou tá vendendo essa cesta, né? Ô meninas. Olha, amiguel, aqui. Eu não perdi a minha carta. Não perdi. Só não vou comprar mais. E foi essas comprinhas. Tudo isso aqui, ó. Com as cartas de Miguel. Tudo. Isso aqui deu 112 reais. Tá tudo caro, né? Mas pra começar, vamos investir. E foi isso, as comprinhas. Aí eu vou gravar uma receitinha de bolo. De pão de... Meu pão de louco eu faço, tá? Eu vou tá gravando receitinha pra vocês. E o vídeo foi esse? Aí sai de comprinha. Esse vídeo foi de comprinha pro dia das mães, tá meninas? Ah, deixa eu falar pra vocês. Cada xícara dessa foi 8 reais. Tá? 8 reais. Achei conta. Só que tem umas que elas têm uns defeitinhos. Mas essas daqui não tem. Eu vou ver quanto é que eu vou tá vendendo, né? A cestinha. Olha só. Quem tá aprendendo a fazer o nome dele já. Eita, amor. Vai. Ui, de igreja, né? Ui, de igreja. É de quem? Olha que lindo, amor. É de mamãe e plantio. É de elefante. É. Olha. Olha só. Que lindo, meninas. O Tê de tatu. Que delícia. Que delícia. Olha só. Errado. É pra cima. Comprei essa losão. É isso, meninas. Se você gostou do vídeo, não esquece de aliar, tá? Deixar seu gostei. Se inscrever. E até o próximo vídeo. Oh, hey.